Prontinho, vamos lá. De a nossa quarta aula, como escrever para o web. Olha só. Bom, a gente já viu nas primeiras aulas, falei sobre pauta, e aí a gente começou a falar sobre apuração, aquela parte essencial antes da gente partir para escrever o nosso texto. E aí, na aula passada, eu falei para vocês sobre a editoria, sobre perguntar, observar e desconfiar de tudo. Falei que para escrever para o web precisa ter curiosidade, capacidade de observação e desconfiar sempre, desconfiar de tudo, desconfiar dos dados, dos números, até do que é dito na entrevista. É essencial, porque quando a gente está escrevendo um texto para a publicação, a gente tem que ter certeza do que a gente está falando. Então, eu tenho que checar tudo, tenho que me certificar de tudo, inclusive do que é dito na entrevista, confirmar o que é dito. Isso é essencial. O que mais que a gente viu na aula passada? Viu que é importante a gente, enquanto está fazendo a apuração para preparar a nossa nota, ver o que é que... Eu tenho todo o material que eu preciso? Fazer um checklist, o que é que eu preciso para escrever esse texto. Então, durante a apuração, eu tenho que já ir me certificando. Eu tenho todo o material, que eu fiz uma boa pesquisa. Preciso fazer uma lista das perguntas que eu preciso fazer para eu ter essas informações, onde eu quero chegar. Fazer o máximo de perguntas possível. Definir qual é o objetivo do meu texto. Eu estou escrevendo uma nota de serviço? É uma matéria de denúncia? É de esclarecimento? Eu tenho que saber o objetivo do meu texto para eu saber o que eu preciso. Porque, na hora que eu sentar para escrever, eu preciso ter todas as informações. Eu não posso... Na hora que eu vou sentar para escrever, é que eu vou pensar, é que eu vou... Não. Quando eu vou para a rua atrás das informações, eu já tenho que ter esse caminho planejado. Eu vou entrevistar as pessoas, eu já tenho que saber o que é que todo mundo já disse sobre esse assunto e o que é que eu tenho que buscar de novo para a minha nota, a minha matéria fazer algum sentido. Qual é o fato novo que eu vou explorar? Ir atrás e ouvir os outros lados, fazer um balanço da apuração antes de escrever. Ou seja, ter essa medida antes de eu sentar para escrever. Eu já tenho tudo o que eu preciso para ter essa noção, para eu não me perder, para não faltar nenhum dado quando eu for escrever. E aí, a gente falou também o que considerar na hora de escrever. Porque a gente não vai colocar no texto tudo que a gente escuta quando está fazendo a apuração. O que já foi dito por todo mundo sobre esse assunto, o que foi negado em outras matérias, o que não faz diferença, o que é que eu posso cortar do meu texto. Ah, o que é que todo mundo já sabe sobre esse assunto que eu não preciso repetir. Às vezes tem algo que todo mundo já sabe que eu preciso repetir. Eu tenho que avaliar isso também. Mas eu tenho que ter essa noção clara antes de ir para a campo, porque é assim que eu vou saber o que eu vou perguntar para o meu entrevistado. Qual é o ponto conflitante? Tendo outros dois concorrentes falando sobre esse assunto. Um falou A, o outro falou B. Eu vou entrevistar aquela pessoa, eu vou conversar com ela e ir para saber se é A, se é B ou se é C até. Então, eu preciso ter essa clareza. Bom, e isso foi a aula passada. E se você perdeu a aula passada, você vai no YouTube, tá? Acessa lá, a gente está na página, no canal da ABEP. Todas as aulas de segunda a sexta estão lá, tá? Não só a minha, mas os outros colegas também. Então, você perdeu as outras, as primeiras aulas, vai lá no YouTube, no canal da ABEP e você assiste. Está vazando um áudio para mim. Obrigada. Ah, então você no YouTube acompanha nossas outras três aulas, essa já é a nossa quarta aula. E aí, a gente vai continuar hoje falando de apuração, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a descrição. Aí eu trouxe essa frase. Eu vi tudo, portanto, a questão agora não é o que eu vi, mas como eu vi. Ou seja, o que eu vou escrever, como é que eu vou contar essa história que eu vi, essa história que eu pesquisei, essa história que o entrevistado me contou, a história que eu pesquisei na internet, que eu pesquisei os dados nos sites oficiais, que eu peguei os dados nas fontes, nos documentos, tudo que eu recolhi, eu tenho ali a história e como é que eu vi essa história, como é que eu vou contar. Eu acho que eu falei isso na aula passada. E quando a gente escreve uma matéria, a gente está escrevendo apenas uma versão que a gente está fazendo, contando a história que a gente viu, como a gente viu. E aí, terminei a aula passada até falando para vocês que alguns entrevistados, a gente acaba tendo que cortar, a gente escuta muita gente e às vezes tem alguns que não sumam para o material que a gente está fazendo. Ou porque ele não acrescenta nada, não vai ter um peso, uma relevância, ou porque ele não fala de forma compreensível. Porque veja bem, eu vou escrever um texto, eu preciso entender o assunto, eu preciso compreender o que está me sendo dito. E se o entrevistado, ao invés de me ajudar a compreender o assunto, quiser complicar, me deixar mais confuso, eu preciso ser claro que eu sou entrevistada, eu preciso explicar para os leitores de forma clara isso aqui. Vamos ter uma forma bem didática de eu explicar isso para os leitores do meu portal, do meu blog, tá? Então, você tem que correr atrás de quem possa ajudar a tornar o fato mais simples, mais compreensível, tá? Então, às vezes a gente escreve sobre umas coisas mais fáceis de entendimento, mas às vezes tem uns assuntos mais complexos. E a gente precisa procurar entrevistados e fontes que ajudem a gente a entender e a descomplicar o assunto, para quem está acompanhando a gente. E aí, gente, tem uma coisa muito importante, algumas coisas que a gente tem sempre que trabalhar, quando a gente está fazendo o texto. A gente vai fazer uma descrição. A gente vai contar uma história, contar o que foi que o entrevistado disse, o que os dados dizem, é como contar uma história no nosso texto, a nossa nota, a nossa matéria. E na entrevista, eu preciso ter essa capacidade de ouvir. Não pode estar o entrevistado falando, e eu estar pensando na próxima pergunta, por isso é importante você ter o seu roteiro, para você não ficar com a sua mente voando, a sua mente fazendo um monte de zoada, e você não prestar atenção no que a pessoa está ali falando, porque você vai perder uma informação importante, tá? Então, a capacidade de ouvir é essencial, quando a gente está pegando as informações, seja um entrevistado ou seja uma fonte falando em off, ou só te dando mais dados. Checar as informações, tenho batido muito nisso, mas é essencial, não tem como fugir disso, eu tenho que checar toda a informação que eu recebo, e ter capacidade de observação. E a gente vai trabalhar, falar bastante disso, eu quero trabalhar bastante isso hoje com vocês, capacidade de observação, de olhar ao redor e ver como funcionam todos os mecanismos. A minha capacidade de estar atento. Eu vou, já falei disso, eu vou a um evento, eu tenho que observar tudo o que está acontecendo naquele espaço, naquela cerimônia, naquela solenidade. Mas também quando eu vou fazer uma entrevista com a pessoa. É na casa dela, é no escritório, ou ela veio a um veículo de comunicação, como é que a pessoa está vestida, como é que ela se porta, como é que ela fala, o olhar sobre determinado tema, ela fala mais timidamente, sobre outros ela se empolga. Tudo isso vai compor a história que eu vou escrever, e eu vou entrar mais em detalhes, tá? Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Eu trouxe muitos exemplos para a aula de hoje. Então, para que eu preciso de tudo isso? Para eu ser um bom contador de histórias, porque quando a gente escreve um texto, a gente está contando uma história. Eu preciso contar essa história direito, por isso eu preciso checar as informações, entrevistar, colher muitos dados. Mas a minha capacidade de observação, ela não pode ficar de lado, em nenhum momento. Porque eu tenho que perceber o que está acontecendo em volta. Isso é muito útil. Eu trouxe uns exemplos bem legais que mostraram isso na prática para vocês. Então, a gente precisa fazer uma boa descrição. E aí, o exemplo que eu trouxe para vocês é da Gisele Pitty. Estava no livro da Cleide Floresta e da Lígia Braus Lúzicas. Tem esse exemplo. Ela me contando de um repórter que ligou desesperado, porque estava no... Foi no São Paulo Fashion Week. E tinha uma coletiva com a Gisele. E ela chegou em cima da hora. E a coletiva não rendeu. Teve que ser muito rápida a passagem dela. E aí, o repórter ficou desesperado. Ligou para a editora. Não consegui pegar muito material, porque ela fez uma passagem muito rápida. Não deu para eu pegar muita coisa. Qual foi a orientação que a editora passou para ele? Foi? Mas, conta para mim qual era o cenário. Faz o teu texto contando como foi o cenário. Como é que a Gisele chegou aí? Como é que ela estava vestida? Quem é que estava acompanhando ela? Qual era o posicionamento dela? Ela estava ansiosa? Estava agitada? Faz a descrição de toda a cena. Da chegada. Quanto ela estava lá falando. Até como a equipe dela se portou. A saída. Porque, às vezes, a gente não se dá conta de que não é só o que é dito. Durante esses seis meses da pandemia, não recebi a sua energia de áudio. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Tem um áudio aberto. O pessoal está falando aí da queda de energia. Chuva. É, está chovendo aqui em casa também, gente. Está chovendo aqui também. Estou ouvindo. Tá? Alguém está aí? Quem a internet não cair, a energia não faltar, vamos seguir, tá bom? Sim, e aí? Não tinha muitos elementos da fala dela. Estão me ouvindo, vocês? Moura está falando que eu estou sem áudio? Está me ouvindo, né? Ah, está bom. Então, vou continuar. Então, gente, esse é um exemplo. Tem gente dizendo que o áudio está falhando e tem gente dizendo que o áudio está bom. A maioria está dizendo bom. Acredito que é alguma oscilação de internet. Eita, 70 alunos. Que arraso. Ei! Eita, show. Arrasou, pessoal. Aí das metas. Parabéns. Obrigada, gente. Eu estou vendo que tem muita gente dizendo que o áudio está bom, mas tem algumas pessoas com dificuldade de áudio. Está atrovejando, né? A Ana Carolina aqui também. Acredito que seja a internet, tá? Eu vi que tem algumas pessoas com o áudio está falhando. Acredito que seja a internet. E a maioria está dizendo que está bom. Aqui está tudo normal. E a energia aqui em casa nem oscilou. Tá? Mas qualquer coisa, vocês vão avisando, tá? Então, vou continuar da história da Gisele. Ele não tinha muitos dados para escrever. Dá a fala. A pessoa não tinha falado muito. A Gisele, no caso. Mas tinha todo o cenário para contar da chegada dela, da passagem dela pela coletiva. E até ela ir para o camarim se preparar para o desfile. Então, o texto que ele foi compor foi contando essa descrição de como foi essa chegada dela, essa passagem, essa coisa tumultuada. Então, o que ele pensou inicialmente, né? Que iria colher dados direto com ela não foi o que aconteceu. Mas a editora sobre orienta a ele para que ele escrevesse um texto com uma boa descrição. E a gente vai falar muito disso. E aí, vou abrir aqui um espaço para a gente falar de uma coisa que é o... Por causa do meu próximo exemplo, que é o Gay Talese. Ele é famosíssimo por uma não entrevista. Ele fez um espetacular perfil do cantor Frank Sinatra, ouvindo apenas as pessoas ao redor e observando tudo. O Frank Sinatra, ele foi acompanhá-lo em uma turnê. E aí, ele ficou... Ficou aduentado, um problema de garganta. Eu já li essa história bem detalhada em algum lugar. Ele estava com algum problema e acabou não dando essa entrevista, falando. O repórter ficou lá aqueles dias acompanhando, conversando com a equipe, com família, amigos, pessoas próximas e acompanhando o Frank Sinatra só de longe. E essa história ficou famosíssima e acabou... E foi publicada na revista e virou um ícone. Porque a entrevista, não entrevista, mais famosa da história. E aí, Ed entra para falar desse estilo que eu adoro, que é o New Journalism. O Novo Jornalismo. Tirar a função, Laiane? Não sei. Não sei se é essa função. Eu sei limpar. Se alguém escrever aqui em cima, eu sei limpar. Mas tirar a função, eu não sei. Tá? Mas tá tranquilo aqui a tela para mim, Laiane. Tá limpa. A Laiane tá falando comigo no privado, vocês não estão vendo. Mas aí eu me desconcentro. Mas tá limpa aqui para mim, Laiane. Quem tinha riscado uma vez fui eu, mas limpei. Pode deixar se alguém riscar, eu limpo. E aí, falar um pouquinho para vocês do New Journalism. Por quê? Porque a gente tá falando de descrição, de mostrar o cenário. Vocês já observaram quando vocês leem algumas entrevistas e revistas, que ele começa a descrição falando sobre o lugar onde foi a entrevista, sobre quando chegou. Aí descreve as coisas que tinha na sala. Aí descreve como estava a pessoa, como ela estava vestida, como ele chegou para lhe cumprimentar. Aí depois que começa aquela ping-pong, perguntas e respostas. Então, é isso. É nisso que a gente tá falando da descrição. E aí, esse estilo do jornalismo, New Journalism, o Thalese é o grande nome desse estilo. Ele nasceu na imprensa norte-americana nos anos 60. Esse jeito de escrever, que é também chamado de jornalismo literário, mas tem diferença, né? Era um grupo que passou a fazer reportagens com um tratamento de literatura. Tipo romance, só que eles não eram de ficção. Era chamado romance de não-ficção. Eram histórias reais. A diferença era o tratamento do texto, pois ele contava uma história inteira sem preocupação com as regras do jornalismo e permitia o autor participar mais da história. E eu vou trazer mais exemplos para vocês. Eu vou falar do Truman Capote, do Tom Wolfe, para mostrar como era isso, tá? De participar mais da história. A gente vai desenvolvendo isso mais à frente, nessa aula de hoje. Então, esse estilo de jornalismo era um estilo onde a pessoa se envolvia mais na hora de descrever. Contava, sabe quando a gente vai fazer uma matéria e diz que a história era muito grande e dava para fazer um livro? É exatamente isso que acontece aqui no New Journalism, só que eles fazem um livro. Então, é um estilo de escrever que contava o negócio todinho, o acontecido todinho, desde antes, tipo, do crime, até o ato, o crime, o depois. Então, é contar o todo da história. É a não-ficção, que era para ser só aquela matéria no jornal, no portal, na TV, e ela acaba virando uma coisa bem maior. Então, é um estilo onde a pessoa se permite muito mais e, muitas vezes, o jornalista acaba se envolvendo na história. A gente vê muito nas séries americanas e isso, escritores que acabam se envolvendo, acompanhando casos policiais. Tem... Pois é muito ligado a isso. O novo jornalismo, só que eram jornalistas acompanhando os casos policiais e eles acabavam se envolvendo na trama e contando ela muito mais amplamente do que caberia em qualquer noticiário de TV, rádio, jornal. Agora, alguém riscou a tela. Já limparam. Então, falando no novo jornalismo, aí eu trouxe as dicas de livros e filmes para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre esse estilo de escrever reportagens com esse tratamento literário, tá? Então, a minha primeira dica de livro, eu já falei na primeira aula sobre esse livro, o Jack Kerouac, On the Road, Pé na Estrada. Ele é dessa época também dos anos 60 e é também um dos tops do New Journalism. Ele viajou pelos Estados Unidos e ele foi contando a história real, no estilo dele. E aí, a gente tem um grande nome do New Journalism, que é o Tom Wolfe, que escreveu, eu trouxe aqui a de indicação para vocês de livro, deixa eu fazer isso. Trouxe para vocês a indicação A Fogueira das Vaidades, que é um romance, tá? Nesse caso aqui, o Tom Wolfe, ele também escreveu os romances de não-ficção. Esse aqui que eu estou indicando para vocês, que é muito famoso, ele é romance mesmo, ele é ficção, não foi real. Mas é sustentado pelo mesmo tipo de reportagem desta lista, que fez os melhores livros de não-ficção, do Tom Wolfe. Então, esse é o mesmo estilo das outras histórias. E é muito famoso, não sei se vocês conhecem, mas tem um filme. Aqui eu trouxe a indicação para vocês. É um filme aí com o Tom Hanks, o Bruce Willis e a Melanie Griffith. O Sherman McCoy, era um arrogante magnato de Wall Street, ele erra o caminho para Manhattan, vai parar no Bronx. Lá ele atropela um negro e dá início à sua ruína e à ascensão de um jornalista inescorpuloso. Quando eu estava fazendo a revisão para a aula de hoje, eu disse, nossa, caramba, que tema mais atual com tudo que a gente está vivendo hoje lá nos Estados Unidos. É um tema super atual. Essa história é uma história de ficção, tá? A Fogueira das Vaidades, mas é escrita pelo Tom Wolf, no mesmo estilo do New Journalism, como se fosse uma ficção real. E é uma história premiada. Então, fica a dica para vocês. E aí, trouxe também dica, aqui é do Truman Capote. A Sangue Frio. Esse é New Jornalismo Raiz, tá? A Sangue Frio é um livro escrito por Truman Capote, publicado em 1966. Ele relata o brutal assassinato de uma família na cidade de Ocon, no interior do estado do Kansas, nos Estados Unidos. Desde a ideia inicial do crime até a execução dos assassinos. Então, o Truman Capote, tem aqui na agenda, é a história de quatro membros da família Klan brutalmente assassinados e dos dois criminosos executados cinco anos depois. Então, nesse caso, ele foi acompanhar a história daquele crime e pesquisou ela toda, desde o antes até o crime e até o depois, até o momento em que os assassinos vão ser executados. Ele acompanhou. É como se fosse uma história contada cada dia na página de um jornal ou de um portal e no final se transformasse em um livro. Só que o Truman Capote fez o livro logo, todo. E mais do que isso, além de ter o livro A Sangue Frio, tem a história do Capote. Eu acho que vou ter mais alguma coisa sobre o livro aqui. A Sangue Frio é um relato verdadeiro de um homicídio múltiplo e suas consequências. Ah, tá aqui. Tem um filme. Ele é de 2005, esse filme. O romancista de Nova York, Truman Capote, lê sobre o assassinato de uma família do Kansas e decide cobrir a história, né? Acompanhado da sua amiga de infância, ele vai até lá e ganha a confiança do agente que lidera a investigação pelo assassinato. Os assassinos são capturados e quando ele vai visitá-los na prisão, Capote percebe que a história pode virar um livro que revolucionaria a literatura moderna. Por quê? Porque o livro é todo contado no relato que os assassinos fazem, de como foi todo o planejamento. E aí o Truman Capote é um dos grandes nomes do mil jornalismo que revolucionou essa forma de contar as histórias com essa grande descrição. O filme é de 2005, contra a história de vida do escritor, enquanto ele investigou o assassinato de alguns moradores de uma pequena cidade de Câncer, né? Que serve para a trama do livro A Sangue Frio. Então, eu recomendo para vocês, tá? Para vocês observarem como foi todo esse trabalho de investigação, de colher as informações, as entrevistas que o Capote fez, como é que foi todo esse processo em que ele se envolveu na história. Ele foi lá entrevistar pessoas, e foi lá acompanhar a investigação, e acabou narrando, visitando os assassinos e começou a contar a história toda, desde o antes do crime. Então, ele faz... É um negócio muito complexo. É uma coisa que a gente vai fazer aqui, não, dessa forma tão ampla, só caso alguém tenha muito interesse e ir para essa área, não é? Mas serve para a gente como um... Um horizonte, um prisma para a gente de um jeito de escrever e de uma análise que é muito importante. E a gente tem que observar não só o que é dito para a gente, mas muito também do ambiente e do que não é dito. O que não é dito também é muito importante. Quando a gente está colhendo informações sobre algum fato, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para que o nosso texto fique mais rico, com mais informações. Porque quanto mais informações você tiver, melhor você vai conseguir contar a sua história para o seu leitor. E aí eu fiz esse grande parênteses para falar para vocês sobre o New Journalism, indicar esses livros e esses filmes, para que vocês possam ter essa experiência de acompanhar esse estilo, de escrever e de contar a história como um todo. E muitas vezes na correria do dia a dia, a gente vai escrever uma nota, uma matéria. Mas se a gente tiver essa capacidade de ter essa percepção da história como um todo, a gente vai saber o que escolher e tirar o melhor dela para levar para o nosso leitor. E até a nossa capacidade de síntese. Ao entender o todo, fica melhor. Deixa eu ver o que mais que eu botei para vocês. Acho que era isso. Parte de indicação do filme. Isso. Ah, eu trouxe mais um exemplo de não entrevista. Essa é muito boa. O Joel Silveira, ele era com esse jornalista conhecido, porque ele entrevista todos os vários presidentes brasileiros. E aí faltava o Getúlio Vargas. E aí é... Foi um desastre. Saiu o nome. Primeiro, único e desastroso encontro com o Getúlio. Ele entrevistou o maior número de presidentes brasileiros. E aí ele... O texto dele... Ele conta. Como é que ele fez para chegar lá? Era no Palácio do Catete, na época a sede do governo. Era no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete. O presidente ficava lá. Não em Brasília. Então, ele começa o texto dele contando como ele fez para chegar lá. Como ele fez para chegar até essa entrevista, até o Vargas. Aí ele conta como era a sala. Ele descreve a sala do presidente. A fisionomia do presidente quando ele chega. E a decepção dele, Joel, por não ter conseguido uma única declaração do presidente. Ele não deu a entrevista. E aí ele conta depois o porro e o médico também que ele tomou para afogar a frustração de não ter conseguido essa entrevista. Já que ele tinha conseguido entrevistar todos os presidentes até então. E o Getúlio Vargas é o primeiro que ele não conseguia entrevistar. Ou seja, gente, ele pegou os limões e fez uma limonada. Foi um fracasso. Ele não conseguiu entrevistar o presidente. Mas ele contou como foi que ele chegou lá, como era a sala, a fisionomia do presidente, a decepção dele por não conseguir a entrevista e o porro que ele tomou depois arrasado porque não tinha conseguido. Então, ele transformou o que poderia ser um fracasso num exemplo de reportagem. Então, isso é um estilo textual e uma forma de você salvar a sua matéria. O que ele não conseguiu em fala do Vargas, ele conseguiu na descrição, contando o que aconteceu. O que estava sendo que não aconteceu, né? Que era a entrevista que ele queria, mas virou um acontecimento o fato dele não conseguir a entrevista. E aí, ele soube conduzir bem contando isso. Então, as não entrevistas, elas são são importantes. E mesmo quando a entrevista acontecer, mesmo quando a entrevista não acontecer, a descrição torna a reportagem mais interessante. Porque são mais elementos, aquilo que eu estava falando para vocês, quando a gente vai ler algumas entrevistas de pergunta e resposta, tem aquele textinho da introdução que fala sobre isso, fala onde foi a entrevista, como foi o cenário, como é que a pessoa estava vestida, o estado de espírito da pessoa. Eu lembro que quando a gente foi fazer para o Boletim dos Municípios, quando começou a sessão de entrevistas, eu li muitas, muitas entrevistas, perfis, bate-papos, para poder traçar, né? Como é que seria o nosso. E eu vi muito nisso, era quase como um padrão nos textos que eu li. Então, é muito usado nas entrevistas de perfil isso, de fazer essa descrição. Enriquece muito o texto a pessoa entender qual era o cenário em que você estava entrevistando aquela pessoa. Até porque vai mostrar o clima da entrevista, vai dar detalhes do espaço. Então, a habilidade do blogueiro de observar pode transformar aquele monte de informações em um contexto. Então, a gente tem que estar atento para essa capacidade de observação e ela vai enriquecer muito o nosso texto. Gente, até porque depois você, às vezes, consegue a entrevista, pode acontecer também um problema, a gravação ter falhado. Eu sempre, quando termino de gravar, eu checo logo se deu certo, mas acontece alguma coisa, você não consegue uma segunda gravação. Então, a sua habilidade para contar aquela história é que vai fazer a diferença. Em portal, nem tanto, a gente não tem essa coisa do espaço. Mas quando a gente trabalha com jornal, tem muito isso, do espaço. Está lá um espaço reservado para você colocar o seu texto se você não tem o texto, vai sair o que no lugar? Você tem que ter um texto quando você trabalha com um jornal. Hoje, na internet, a gente tem uma liberdade maior para isso, mas ainda assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a capacidade da gente de descrever uma situação é que vai levar para o nosso leitor esse interesse, é que vai fazer com que ele queira sempre ler mais e mais os nossos textos. Então, e existe também o estilo as matérias sobre viagens. Elas também trabalham muito com isso de descrição. Quando você vai descrever um ponto turístico da sua cidade, uma viagem, uma visita a um parque, um espetáculo novo que chegou na cidade. Então, elas também são matérias que vão precisar de fotos, mas que se somar das fotos, a gente tiver as impressões do repórter, do blogueiro, então a gente vai ficar muito mais rico. Para o leitor captar a essência, o clima, o lugar, depoimentos de moradores também, eles são uma boa opção. Acho que eu já contei mais de uma vez com os alunos lá no Galex, de uma inauguração de um asfalto e uma PI, ela estava há muito tempo abandonada, estava poeira, e aí, quando eu fui fazer a matéria dessa inauguração, eu ouvi os moradores e aí esses moradores, além dos relatos, me deram fotos do antes, então tornou a matéria muito mais rica, eu não só estava falando da inauguração do asfalto, como também, Letícia, aumentei o áudio aqui, viu? Vê se ficou melhor. Então, os moradores me deram fotos e me deram seus depoimentos sobre o quão importante era aquela obra para eles e a diferença que fazia na vida deles. Então, a matéria ficou muito mais rica porque eu não só falava de uma inauguração de um asfalto, eu estava contando também o antes daquela obra e o que significava para as pessoas o impacto que gerava na vida das pessoas, não apenas uma obra sendo entregue, mas o que mudava na vida das pessoas a partir daquela obra. Então, uma descrição, ela faz muita diferença nesse aspecto em você ouvir as pessoas enriquecer o seu texto com esses detalhes que ambientam a importância. Mais do que eu falar de algo que está acontecendo, uma obra, coisa sendo entregue, mas eu relacionar as pessoas e ao impacto que isso traz para a vida delas. E aí, a pergunta que não quer calar quando a gente tem uma pauta para fazer, tem um texto para escrever. Ah, mas quem eu vou ouvir? Essa dúvida é constante na nossa vida. É uma preocupação constante de quem escreve. Selecionar quem a gente vai escutar. Quem é a melhor pessoa para falar sobre isso, sobre aquilo? Vamos às dicas. Busque sempre fontes qualificadas pessoas para entrevistar, ou seja, pessoas que sejam referência, pessoas que possam explicar o assunto, pessoas que vão ser consideradas de credibilidade para falar sobre aquele assunto. Seja ele simples ou complicado, é preciso que você tenha certeza de que o entrevistado tem o que falar sobre esse assunto, além daquele outro fato lá que a gente viu, falar claramente, falar de forma didática, ajudar a gente a entender, a explicar para o nosso leitor mas também que seja uma pessoa que seja referência, que possa opinar de forma qualificada sobre o assunto. E aí, onde é que a gente procura, Isabel? Olha, especialistas a gente pode procurar em universidades, institutos, hospitais. Já, por exemplo, eu quero um economista, eu posso procurar também em universidades, mas eu posso pedir dicas também a consultores de mercado, por exemplo, então eu tenho alguns lugares, algumas pessoas que são referência para procurar boas indicações, tá? Normalmente a gente pede indicações a instituições, a alguns colegas, mas também muitas vezes a instituições para referenciar, para dar credibilidade, quem é a autoridade que pode falar sobre esse assunto. Ainda sobre quem ouvir, busca indicações em instituições respeitadas, pois isso vai dar ao leitor a certeza de que se trata de uma opinião qualificada. Ah, e isso aqui é importante, gente, ter cuidado para não ouvir sempre a mesma fonte. A gente tem muito isso aqui em Terezinha, às vezes é sempre a mesma pessoa para falar sobre assunto A, assunto B é sempre a pessoa X, assunto C é sempre a pessoa Y, então a gente tem que ter esse cuidado para não cair nisso, estar sempre ouvindo as mesmas pessoas, procurar, às vezes ter porta-vozes diferentes, tá? Por quê? Porque o leitor gosta de opinião diversificada, de gente diferente, o leitor vai cansar disso também. Tem mais, você também vai cansar de ouvir sempre a mesma pessoa, vai ficar tedioso, até porque com o tempo você vai já saber o que a pessoa vai dizer, de tanto que você já conhece, você já sabe. Vou falar com fulano e ele vai dizer isso, isso e isso. Isso é ruim porque vai prejudicar também o seu trabalho, o seu texto, porque você corre o risco de você criar uma tese na sua cabeça e só ouvir quem concorda com ela. Você já pensa isso e isso sobre esse assunto, aí você já vai ouvir pessoa X porque sabe que ele é dessa linha. Então, não, esse aqui não porque ele pensa diferente, vou ouvir o A que pensa sim, a sabe. Você não pode ouvir só quem fala o que você quer ouvir. Você vai fazer uma matéria sobre determinado tema, você tem que trazer opiniões diversas para o seu público leitor, até porque senão acaba ficando cansativo. A Letícia disse que está sem áudio. Só a Letícia que está sem áudio? A restante está normal, né? Obrigada, Ricardo. Obrigada, Diego. Certo, obrigada, pessoal. A chuva está perturbando aí com a aula para o pessoal. Certo, então é isso. Você não pode também ficar viciado em sempre ouvir a mesma pessoa. Às vezes, a gente tem que procurar algumas fontes diferentes para ter uma voz diferente. Às vezes, no interior, eu vi aqui o Sebastião comentando em Ismael, lembrei, às vezes a gente fica muito com as mesmas fontes, mas é uma questão muito do que a gente tem ali para trabalhar na hora, não é o nosso caso, no nosso trabalho em municípios, mas quando a gente está em outro ambiente, como a redação do portal, em outros blogs, em ambiente onde eu posso ter essa possibilidade de ouvir mais gente, é legal estar diversificando. Não ficar ouvindo sempre a mesma pessoa para a gente não acabar tendo o nosso texto comprometido. Fugir do óbvio. As reportagens, as notas, elas podem ajudar o leitor a construir a sua opinião. e quem escreve tem que ficar atento para não dar uma visão limitada para o leitor. O que é isso? É da gente trazer o maior número de diversidade para o nosso texto. É a gente procurar ampliar o repertório, trazer pontos nunca antes abordados. Eu vou escrever sobre o assunto, o que é que vai ter de diferente, o que é que vai ter de novo nesse meu texto para eu falar desse assunto. É disso que eu estou falando. a gente, por exemplo, todo dia em municípios divulga o boletim de cada cidade do Covid, os números do Covid. Então, a gente todo dia tem que ter esse trabalho ali de procurar uma coisinha diferente para estar destacando no título. Então, a gente tem que estar sempre atento para isso para estar fazendo títulos diferentes. Então, o que é que eu vou trazer de novo? às vezes é um assunto. Quando é um assunto muito... Algo que aconteceu na semana anterior e a gente não deu, eu vou atrás de saber sobre aquele assunto, eu tenho que pensar o que é que tem de novo sobre esse assunto para eu poder falar dele agora, que é o recuperar. Tá, eu vou falar sobre esse assunto da semana passada. Eu não posso falar de um assunto da semana passada assim, sem mais nem menos. Eu tenho que ver o que é que eu posso resgatar dessa semana, o que é que tem de novo nessa pauta para que eu possa puxar esse assunto para essa semana. Então, a ideia é sempre trazer algo a mais para a nossa nota, sempre algo diferente, o que é que tem de... Seja um assunto simples, seja um assunto complicado, sempre ver novos assuntos que possam fugir do óbvio. Tem uma coisa que eu falo em municípios, acho que nem tanto com os meninos atualmente, até aproveitar para falar. Os títulos, eles não podem ser títulos genéricos. O que é um título genérico, gente? Uma nota. É um título que ela está bem ali no blog de Água Branca, mas se eu tirar e botar ela no blog de Corrente, a nota serve também. Quer dizer que esse não é um bom título. Porque o meu título tem que ser o mais específico, tem que ser, trazer aquela peculiaridade daquele fato, daquela cidade, daquele momento. isso que vai trazer um diferencial e que vai trazer o leitor para a minha nota, vai fazer ele clicar para ler o meu texto. Eu tenho um título que chame ele para aquele assunto. Falar só que o prefeito visitou uma obra, ou que inaugurou uma obra, é muito geral. Tem que dizer que obra é essa, qual é o diferencial dela, que benefício ela traz, qual é o grande chama daquilo ali para a pessoa querer ler. Porque senão, fica só aparecendo mais uma. no meio de um monte de coisa que a pessoa tem para ler no seu dia a dia. E isso aqui é muito importante. O desafio que a gente tem todas as vezes ao escrever é a gente se fazer entender por todo mundo e sem subestimar ninguém. A gente tem que ter sempre a clareza de que a gente está escrevendo para um público muito diverso. No jornal é assim, na internet então mais ainda. gente de todo tipo vai ler o meu texto. Eu tenho que todo mundo que tem um texto que todo mundo lê e entenda sem subestimar ninguém. Então, desde o público mais culto às pessoas mais simples devem pegar o meu texto e entender ele. Então, eu tenho que ter esse cuidado sem ter esse deslize. Então, tem que ter essa atenção. Existe uma quantidade de fontes por matéria? Não. Não tem uma quantidade pré-definida. O ideal é você sempre ouvir o maior número de pessoas ter em mente que não existe uma verdade absoluta. A gente tem que ouvir o maior número de opiniões. Por quê? Porque a gente, porque a verdade absoluta não existe, porque a gente nunca vai compreender essa história como um todo e as opiniões divergentes elas enriquecem o texto. Vocês veem aqueles debates que acontecem agora nos programas de TV, em vários canais, em vários programas, jornais e na internet. Tem muito debate. Já tinha antes e agora nesse período tem mais ainda. Por isso, as opiniões divergentes elas enriquecem. imagina se todo mundo que for para o debate pensar do mesmo jeito. Por isso que tem sempre o que defende um A e o outro que defende B ou o que é contra e o que é a favor. Porque é a divergência que faz o debate acontecer. É a divergência que faz a conversa fluir. Se todo mundo concordar, eles vão conversar sobre o quê? Então, isso traz os diferentes pontos de vista eles enriquecem o nosso texto. aí com um exemplo disso. Quando a gente vai apresentar alguma pesquisa científica, alguns dados, buscar não só apresentar os números, mas ouvir especialistas para comentar esses dados. Apresentar os prós e os contras. Por exemplo, agora sobre o remédio para tratar a COVID. Então, tem muito prós e contras. Dá para ouvir muita gente as pesquisas divulgar, pesquisa que é a favor, pesquisa que é contra, todos os pontos de vista. Então, tem muita coisa. Então, dá para botar a opinião de quem concorda e de quem discorda. E até porque o tempo todo, às vezes, sai uma pesquisa sobre um assunto e depois, um tempo depois, aquela pesquisa sai por terra, não vale mais. Não que seja que ela fique invalidada, mas que aqueles dados dela eram de um momento específico e já não vale mais no seguinte. E aí, eu tenho um novo contexto em seguida. Então, eu tenho que procurar levar para o meu leitor o maior número de dados para que ele tire as suas próprias conclusões. Ah, e teve uma atualização da pesquisa, agora tem esse novo dado. Eu vou sempre trazendo para ele isso, trazer esse novo dado, trazer essa coisa nova. Porque aí, o meu leitor, ele vai poder tirar as suas próprias conclusões. Quando eu apresento todos os elementos, eu não só dou os números para ele, mas eu apresento o especialista A falando disso e o especialista B falando. E aí, cada um vai avaliar por si mesmo. E aí, algumas dicas, gente. É, pegar o telefone do entrevistado para confirmar alguma informação. Já falei sobre isso, acho que foi na aula 2 que eu falei. Eu falei para vocês. não pode ficar ligando para o entrevistado para ficar perguntando coisinha. Lembro bem que eu disse isso, que é, você tem que ficar atento quando você faz a entrevista com a pessoa, para depois você não ter que ligar para perguntar para ela. Imagina, você tem que ligar depois para perguntar para a pessoa o político, aí você vai ligar para perguntar o partido, que é uma coisa que você poderia ter perguntado lá pessoalmente, que você pesquisa na internet e apenas confirma lá com a pessoa no momento. Não, você não pode estar ficando importunando a pessoa com coisinhas que você deveria ter prestado atenção durante a entrevista, mas se existe na hora que você vai escrever uma dúvida pertinente, uma coisa que precisa de um esclarecimento, isso você tem que falar com a pessoa. Então, muitas vezes a gente tem contato com esse pessoal em eventos ou no âmbito institucional ou através de um assessor de comunicação, então é bom, se possível, você ter o contato direto ou daquela pessoa, daquele médico, daquele político ou da assessoria de imprensa dele pra você tirar a dúvida que surgir na hora de escrever o texto. E até porque a pessoa fica como um contato pra pautas futuras também, então é legal sempre ter o telefone direto das pessoas. Ter atenção com o horário da ligação. Se é uma coisa que pode esperar pro outro dia, você espera outro dia. Mas se é uma coisa urgente, importante, a matéria vai sair naquele dia e não dá pra sair com essa dúvida, você tenta falar com a pessoa e pede mil desculpas. porque se a dúvida for pertinente, a pessoa vai agradecer a você por você ter feito o contato com ela. Ela vai entender e vai agradecer porque ninguém quer estar vinculado a uma matéria incompleta, uma matéria com dados errados. Ninguém quer isso. isso, né? A pessoa quer que saia tudo direitinho. Então, se é uma coisa pertinente, grave, que vai fazer a diferença, claro que você tem que falar com a pessoa pra tirar aquela dúvida. Mas ter aquela atenção de não ser aquela pessoa que fica voando durante a entrevista e aí depois tem que perguntar a bobagem. A pessoa tirar a duvidazinha que era uma coisa que você, simplesmente porque você não prestou atenção na entrevista. Tem que separar bem as coisas, tá? Porque é um dado que não ficou claro pra uma coisa que foi desatenção. E aí, trouxe uma dica de site pra vocês. Lembra que semana passada falando pra vocês sobre que a gente tem que ter muitas fontes, a gente tem que ter muita leitura, tem que estar sempre engrandecendo tudo que a gente tá escrevendo, tudo que a gente tá fazendo. Então, eu indiquei pra vocês na semana passada o meio e mensagem. Essa semana eu trouxe o observatório da imprensa. Eu até coloquei uns prints aqui, mas eu vou sair e vou colocar ele mesmo. Eu deixei... Cadê? Não tô achando... Tá, então deixa eu botar aqui mesmo. Essa aqui foi uma da semana anterior. Do observatório da imprensa. Então, lá... Esse print aqui eu fiz na semana passada, segunda passada. Ele é por edição, tá? Essa aqui foi a edição 1088. Já aqui é a edição 1089. E você tem lá no site como acessar as edições anteriores. Então, eles vão... Toda semana atualiza. E aí, tem várias sessões. Tem um aviso pros leitores que os artigos... Não necessariamente refletam a opinião deles. Os artigos são assinados. Tem alguns que são assinados, vocês podem ver aqui. Equipe do observatório da imprensa. Mas tem outros não, né? Tem o nome da própria pessoa. O observatório da imprensa, ele é muito bom pra vocês acompanharem. Porque ele debate tudo que tá acontecendo nos blogs, portais, TVs. Olha aí. A imprensa e Bolsonaro que está em jogo na batalha pela opinião pública. Várias coisas sobre o Covid. Fake news e atentados à inteligência e à vida. A imprensa para além do cercadinho da Alvorada que vai debater a decisão dos veículos de comunicação que saíram da cobertura lá do Palácio da Alvorada por não se sentirem seguros. Então, o observatório da imprensa, ele tanto não só debate as notícias, mas debate também os bastidores do que acontece nos veículos de comunicação e do que chega ao público, dos temas que estão permeando esse nosso dia a dia de notícia em portais, blogs, jornais, TV, rádio. Eu coloquei e fui descendo a página para vocês. Então, ele tem muitos temas, alguns assinados pela equipe própria e outros com assinatura de colaboradores. Então, tem muito material, muito material visual, muita coisa assinada e que vai ajudar muito vocês nessa compreensão, nesse debate. Além de informação. Tem todo um material aí, vários assuntos diversos. Aí, o que eu quero chegar aqui nessa parte. Ah, lá no final, tem os mais vistos do mês e os mais vistos em geral, né? Da história toda. O Observatório da Imprensa era fundado pelo jornalista Alberto Dines, que já faleceu. Inclusive, tinha um programa, Observatório da Imprensa, na TV, no Canal 2. Eu não sei se ainda tem quem é que ficou no lugar, depois que ele faleceu. Eu já acompanho mais na internet, mais o site deles. E aí, pessoal? Especialmente o pessoal que tem blog, portal, isso aqui é importante para vocês. Vocês estão vendo aqui no cantinho direito o Atlas da Notícia? Pois é, esse Atlas da Notícia é uma parceria do Observatório da Imprensa com o Projó e eles catalogam de tempos em tempos os veículos produtores de conteúdo de jornalismo, especialmente os que fazem jornalismo local. E onde não tem, onde eles não encontram nenhum portal, nenhum blog de notícias, eles colocam como sendo um deserto de notícia. E aí, a gente aparece lá como sendo um grande deserto de notícia. Sabia? Porque aí, o número é assim, assustador. eu olhei, eu comecei a olhar, não explorei ainda todo o Atlas lá, não sei se. Mas, os números que eu vi até o momento, eu vi que está muito carente do Piauí. Então, quem tem blog, portal de notícia, clique aqui, vá lá no Observatório da Imprensa, clique aqui no Atlas da Notícia, tá? E nos dados abertos e você vai ter uma opção lá de cadastrar o seu veículo. Então, vocês vão lá e vão cadastrar os blogs, os portais de vocês, certo? para que ele fique registrado lá nesse Atlas da Notícia, que é uma pesquisa anual que eles fazem de registrar onde existem veículos que trazem notícias locais, notícias daquelas cidades. Porque os números do Piauí realmente não condizem com a realidade que a gente vê no dia a dia para a quantidade de portais que a gente sabe que tem aqui no Piauí. Os dados do Piauí estão bem a fim do que a gente vê aqui no nosso convívio com todo o pessoal e todos os veículos que fazem esse jornalismo local que traz notícias da cidade. E aí, tá? É legal vocês estarem cadastrando lá os veículos de vocês para trazer esses dados. e trouxe outras dicas de livro para vocês. Lembra que eu falei na segunda ou terceira aula do Manual de Redação da Folha de São Paulo? Pois é. Eu achei o PDF de uma versão resumida. E aí, eu vou mandar para vocês, tá? lá pelo nosso grupo. Vou mostrar aqui o meu para vocês. Esse aí da foto. É mais ou menos como a gente tem o nosso Manual de Redação do 180. É as formas como a gente coloca data, como a gente fala algumas palavras, como a gente coloca siglas, essas coisas, essas normas. Como a gente escreve algumas coisas. Então, a Folha de São Paulo tem o seu. é bem grande, desde mapas, normas de países, várias coisas, como a escrita de certas palavras, assim, assim, assim. Então, tem esse da Folha de São Paulo, esse aqui no, bem antigo. E aí, eu achei esse PDF, estava olhando meus e-books, tal, e vou mandar para vocês no grupo. Então, esse PDF aqui, um dicionário de sinônimos da língua portuguesa, que a gente já falou na primeira e segunda aula, toquei nesse assunto com vocês, da importância. Ah, e na terceira também, que eu dei até aquela dica do aplicativo, né, do Dício. da importância da boa escrita, de escrever a ortografia corretamente, mas também de ter um vocabulário diversificado, da gente ler bastante, ter muito conhecimento sobre coisas diversas, para a gente ter muitas opções, ter palavras, quando eu for escrever, eu não escrevo, usar sempre as mesmas palavras, não me repetir no meu texto. Então, eu tenho o PDF desse dicionário de sinônimos e vou enviar para você. Esse é bem grande, tá? São mais de 500 páginas, mas dá para usar Ctrl F para localizar a palavra que você quiser achar no momento. Então, é outro material que eu vou mandar para vocês. Ah, e vou passar logo a atividade. Inclusive, olhei as atividades da semana passada, tá, pessoal? Todo mundo que enviou ali. Pessoal, tanto quem mandou a 2, quanto quem mandou a 3. E aí, a gente vai dar sequência a esse trabalho. Quem está chegando hoje, pode assistir as aulas 1, 2 e 3 lá no YouTube, no canal da ABEP, tá bom? O que a gente fez com uma atividade a 2? Foi conversar com uma pessoa, para essa pessoa falar sobre uma época, um momento que ela viveu, algum momento que ela presenciou, por exemplo. Teve quem falou sobre a era colo, teve quem entrevistou o pai sobre alguma época, sobre a época da construção do Estádio Albertão, teve quem falou sobre um assassinato em José de Freitas com uma pessoa que entrevistou uma pessoa que presenciou o assassinato. Teve assuntos diversos, assim, eu fiquei encantada com vocês escreveram sobre muitas coisas diversas, né? Então, elas partiram de uma entrevista com uma pessoa e de uma pesquisa de dados para complementar. Além da entrevista, pesquisaram sobre aquele momento. Aí, na atividade 3, eu pedi para que focassem só em colher mais dados, ampliar a pesquisa, trazer mais números sobre aquela época, sobre aquele momento, sobre aquele local. E agora, a gente vai focar na pessoa, nas pessoas que vocês entrevistaram. O que eu quero? Baseado naquilo que a gente viu sobre a não entrevista, eu quero que vocês contenham observações de vocês sobre as pessoas que vocês entrevistaram. Ah, Isabel, mas eu não entrevistei ninguém, eu estou chegando agora. Tudo bem, você pode entrevistar uma pessoa agora, peça para ela contar algum fato marcante de algum momento que ela viveu, alguma coisa que ela presenciou, contar algo sobre uma época. E aí, o que eu quero que vocês contem para mim, em uma lauda no máximo, detalhes de onde foi, como foi essa entrevista, essa conversa, foi por telefone, foi por chamada de vídeo, o qual meio foi, todos esses detalhes, foi pessoalmente, qual local, como é que a pessoa estava, desde o ambiente, a pessoa, a roupa, o jeito, estava de cabeça baixa, de cabeça para cima, olhando para o tempo, estava empolgada, estava saudosista, como é que era a voz, em algum momento a pessoa se emocionou com alguma lembrança. então, todos esses detalhes que enriquecem o texto. Eu quero que vocês deem o cenário da entrevista, tanto com reação de vocês, como também do entrevistado. Às vezes, acontecem algumas situações, às vezes, a gente, em alguma entrevista, se emociona, tem uma coisa assim, então, eu quero que vocês falem sobre isso, deem esse contexto, deem esse cenário da entrevista de vocês. Uma lauda, no máximo, colocando nome e sobrenome para o meu e-mail, galaxyad.isabel arroba gmail.com No assunto, coloca atividade 4 e o prazo é até quarta-feira, 18 horas. Viu? Então, Me pergunta? Eu vi que tinha uma pergunta. O Williams me perguntou como redigir um bom título sem torná-lo sensacionalista. Sendo verdadeiro, Williams. O sensacionalista é aquele título que exagera e que engana a pessoa, que tenta fazer parecer que é uma coisa que não é. O sensacionalista, para mim, é aquele título que engana a pessoa. Então, você não enganando a pessoa, você sendo verdadeiro no que você está relatando, sendo fiel aos fatos, fiel ao seu leitor, o título não é sensacionalista. que você está dizendo a verdade, e você vai perder sua credibilidade por isso. Não sei se era isso que você queria saber, mas eu acho que enquanto a gente está sendo fiel ao relato dos fatos, você nunca é sensacionalista. Se eu tinha mais alguma coisa, já responderam a Isabela. Ah, se precisa ser gravado como uma reportagem de TV, não, Isabela, é texto. Ah, eu quero que vocês escrevam. E a entrevista, você pode só gravar para você o áudio, pode fazer de vídeo se você quiser, mas o que eu quero é o texto. Porque o nosso foco aqui hoje, a gente está tratando de texto, então eu quero seu texto com a descrição de como foi essa entrevista com esse relato de cenário. Vai falar do que a pessoa te disse, mas contando todo o cenário. Como naquele primeiro exemplo que eu dei da Gisele Bidgin, o que ela falou na coletiva, mas o cara também contando que ela chegou atrasada, que ela desceu do carro apressada, cercada de segurança, se foi para a coletiva com pressa, respondeu as perguntas rapidamente, teve que sair, que estavam chamando porque ela tinha que ir para o Camarim se preparar para o desfile, todo esse contexto. Então, no caso, imagina lá a do Getúlio Vargas, o Joel Silveira, ele contando que chegou no Palácio do Catete seis horas, a entrevista era só sete, mas ele chegou uma hora antes, que passou pela segurança, aí chegou na sala, ficou sentado esperando, essa coisa toda. No caso, quem de vocês entrevistou o pai, a mãe, vai sentar, escrever, falar sobre, a entrevista foi na cozinha enquanto ela fazia comida, aí ela foi contando sobre a época em que a cidade foi criada, a época que foi emancipado de povoado para a vilareja, emancipado para a cidade, e como a cidade foi crescendo, se desenvolvendo. então, é sobre isso. Quem não fez a atividade dois e três, Onissa, você faz agora a entrevista, você pede para uma pessoa falar sobre uma época, uma coisa que ela viveu, eu estou te falando, teve uma pessoa que entrevistou um senhor que participou da construção do estádio Albertão, Teve outro que falou com uma pessoa que participou da reforma do museu do Piauí, teve outro que falou sobre a emancipação de Timon, teve quem falou sobre o impacto do plano Colo que teve na sua família na década de 90, teve gente que me falou sobre uma pessoa que presenciou o crime, o assassinato de um prefeito lá em José de Freitas, então a criatividade foi sensacional, então entrevista uma pessoa, tá? Vanessa, Ana Rosa, está dizendo que está na primeira aula, você entrevista alguém para essa pessoa te contar sobre uma determinada época, alguma coisa de impacto que ela possa te contar ou não, algo do cotidiano que ela possa narrar para você de algum momento que foi marcante, a mudança, teve na tarefa alguém que falou sobre como foi a virada do milênio de 1999 para 2000 em alto lugar, contada por uma pessoa da sua família, sobre as expectativas, o medo, todas as histórias que tinham em volta da virada do milênio, que o mundo ia acabar, a pessoa contando todas essas histórias, então você pode fazer a entrevista agora, tá? Vanessa, Ana Rosa, e vamos contar o cenário, o que a pessoa diz e o cenário, nenhuma lauda no máximo, ok? Daniel também em primeira aula, ó, eu mando lá no grupo a página direitinho, que tem meu e-mail e que está dizendo a data de entrega e o horário, tá? Onde eu mando dizendo qual é a atividade, vai estar dizendo também o prazo de entrega, no caso, o prazo de vocês é daqui a dois dias, na quarta-feira, dia 3, 18 horas, tá? E tem meu e-mail dizendo direitinho na mensagem, tá? Vou mandar lá no grupo de WhatsApp, a Laiane vai encaminhar também no grupo do Telegram pra vocês, junto com os dois PDFs que eu prometi, vou mandar também. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu estou no grupo de WhatsApp e também tem meu e-mail, vai aí, pode perguntar também, se alguém ficar com dúvida, viu? Trancélia, Romblo, Ana Caroline, Abidoral, Abidoral tem meu contato. Achei aqui, então, deixa eu ver aqui, o Guilherme, ser um bom contador de histórias é mais uma habilidade que você já nasce ou é uma coisa que você consegue desenvolver? Você consegue desenvolver? Guilherme, e a gente está aqui pra trabalhar isso, com todas essas dicas, esse estudo que a gente está fazendo é pra gente desenvolver essa habilidade de contar histórias, essas atividades que a gente está fazendo, que vocês entrevistarem uma pessoa, aí contarem pra mim o que a pessoa disse, contar, como era o cenário, é todo esse trabalho que a gente está fazendo é pra desenvolver esse contador de histórias que há dentro de vocês. Algumas pessoas, elas são mais sucintas ao contar histórias, outros são mais prolixos, mas a gente vai trabalhando isso. Vou dar meu exemplo. Eu sempre fui muito prolixa, sempre tive a tendência de falar muito, falar muito, pra contar histórias, mas principalmente de escrever. Eu era daquela que pra contar uma história eu escrevia pelo menos cinco laudas, gente. e aí fui tendo que aprender a diminuir, porque, por exemplo, a jornal era uma lauda e meia, o portal também, às vezes uma lauda, tinha que editar o texto pra caber, ah, confusão, era uma confusão. E quando eu cheguei no 180, então, que eu tinha que escrever notinhas pros blogs e pra revista que a gente tinha na época, a vitrine, eu tive que praticar muito. o segredo, Guilherme, pra você ser esse bom contador de histórias, primeiro você lê, lê muito, pra você ver os outros, como é que os outros contam as histórias, e aí você desenvolver o seu estilo, tá? Por isso que eu falo pra vocês, assiste o filme do Capote, vê o estilo aqui do Tom Wolfe, vê o estilo do Truman Capote, mas a gente também pode desenvolver o nosso estilo lendo o texto dos colegas de turma, lendo um texto no 180, vendo um texto na TV, vendo nos livros, vendo nos filmes, tudo isso vai contribuir pra que você crie o seu próprio estilo de contar as suas histórias. Claro que a gente tá falando aqui no âmbito de contar num blog, contar num formato jornalístico, mas a gente vê que isso acaba extrapolando um pouco. Muitos dos textos que vocês me mandaram são materiais ricos pra história. Eu sou historiadora, antes de me formar em jornalismo, eu fiz história, gente. Então eu fiquei lendo as histórias de vocês encantada, pensando com que material rico sobre história do cotidiano que vocês estão construindo. Fiquei encantada com algumas histórias, porque textos muito ricos. Então, pra você ser um bom contador de histórias, leia bastante, veja como os outros contam as histórias e assim você vai desenvolvendo o seu estilo. Mas também praticar. não tem como eu querer escrever um bom texto de um dia pra noite se eu não praticar. Então, esses exercícios que a gente vai fazendo de entrevista, a pessoa escreva. A entrevista a pessoa e descreva como era o ambiente, os detalhes dessa conversa, dessa entrevista. Tudo isso vai fazer você desenvolver o seu texto, pra você ser esse bom contador de histórias. é a Bruna falou sobre, escolheu falar sobre o impacto da tecnologia no século XX. Esse assunto é interessante ou um pouco enfadonho? Bruna, eu acho atual demais esse assunto, porque a gente já sofria com esse impacto das tecnologias na nossa vida e com a pandemia, com esse isolamento, esse distanciamento social que a gente está vivendo, as tecnologias ganharam uma proporção ainda maior na nossa vida. E um assunto que já parecia ser batido, voltou à tona. Eu, nas minhas últimas férias, no início da pandemia, eu tive férias de 20 dias, eu desenvolvi um alé de tantos ao celular. De jogar e duolingo. Eu pratico inglês e francês no duolingo e fiquei com a mão doendo, porque eu queria ser a primeira do ranking. de tanto que eu pratiquei inglês e francês e tal, fiquei com a mão. Então, a questão da tecnologia no século XX está super atual, tá, Bruna? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu descer. Ah, a Vanessa pediu para eu mandar como foi a atividade 2 e 3. Manda sim, Vanessa. Manda. Tá, Daniel, eu posso, posso... De cá, o Daniel, pedir ajuda para entender a atividade. Daniel, tu vai entrevistar uma pessoa? Pode ser uma pessoa na sua casa mesmo, para ela contar algum momento marcante que ela viveu. Pode ter sido uma manifestação de ônibus, pode ter sido um evento. Teve uma pessoa que contou de uma briga que presenciou uma campanha eleitoral. Então, pode ser qualquer coisa. É ver com a pessoa para ela te narrar alguma coisa que foi marcante. E aí você entrevistar ela, ela te contar sobre aquilo. E aí você pesquisa mais sobre aquele período que ela te contou. Não sei se deu para entender, Daniel, mas qualquer coisa eu posso te explicar novamente, tá? Lucas, está perguntando se o texto é para ser feito em primeira pessoa. Essa parte pode ser em primeira pessoa, porque você vai contar suas impressões, você vai contar, vai descrever como estava entrevistado. Tá, Lucas? Tranquilo, você é em primeira pessoa. Porque você vai estar narrando como foi a entrevista, o ambiente, o que você percebeu, o que você sentiu, o cheiro, o aroma. É que às vezes você entrevista pessoas, se você entrevistar alguém da sua família, alguém em casa. Ah, tinha um cheiro de bolo, um cheiro de um suco, de um café, tal. Alguma coisa assim, um telefone que toca, alguma coisa que acontece. Todos esses detalhes do ambiente que tornam a história muito mais rica e interessante para quem está lendo. É uma coisa assim mais poética, mais complexa, meio o new journalism. Mas vocês vão ver que isso vai ajudar bastante vocês no desenvolvimento dessa prática da escrita e de escrever bem. Porque não tem outro jeito, gente, que não seja praticando. Ah, eu tenho que pensar antes, eu tenho que me organizar, eu tenho que isso e aquilo. Tudo bem. Mas é só a gente sentando e escrevendo que a gente vai sabendo como é. Inclusive, aquilo que eu falei para vocês na aula, da apuração. Enquanto eu estou apurando, eu tenho que ter a noção se eu já tenho ou não o material necessário para eu fazer meu texto. Porque a pior coisa é você sentar em frente a um advogado aqui. Meu Deus, faltou perguntar isso. Faltou isso aqui. É uma coisa que vai acontecer no começo. É muito difícil não acontecer, gente. Mas a gente tenta minimizar, passando essas dicas aqui para vocês. Passando esse aprendizado, para vocês não cometerem os mesmos erros que a gente escreveu. É bem isso, né, Trindade? Então, a gente vai fazendo essa prática para tentar que não aconteça isso. Quando eu estou na frente do notebook, que faltou algo, ver que faltou alguma coisa. Então, é a prática de anotar, de fazer um planejamento. A pesquisa, por exemplo, ela nunca deve ser depois. A pesquisa tem que ser antes de eu ir para a cama. Nem que seja ali agoniado no carro, no celular, ou ligando para alguém, pedindo para a pessoa te explicar o assunto. Mas a pesquisa eu tenho que fazer antes e não depois. Porque depois que eu entrevistei a pessoa, aí eu vou pesquisar. Aí eu descubro um fato novo. Uma coisa sobre a qual eu não abordei. Aí como é que fica? Aí eu vou ter que voltar e falar de novo com a pessoa. É meio complicado. Então, eu procuro isso. O ideal, não é nem o ideal. O processo correto para que a gente faça isso é fazer a nossa pesquisa antes. Para quando eu vá conversar com a pessoa, eu já saiba os pontos conflitantes. Onde eu tenho que apertar, onde eu tenho que soltar ali para aquele assunto fluir. Para que ele me dê todos os elementos sobre aquele assunto. Marcos, eu te respondo lá no e-mail, tá bom? Vou responder a vocês lá através do e-mail. Tá bom? Tem outra coisa. Importantíssimo. Quando a gente está falando... É da descrição do texto, da fonte, né? Da quantidade de fonte, de ter a fonte qualificada, ouvir o maior número de pessoas. Botar os prós e os contras de um determinado assunto. Ter o telefone da pessoa para confirmar a informação. Ter cuidado com o horário. Ver se a dúvida é mesmo pertinente. É muito importante isso, de ouvir o outro lado. Não tem como eu produzir um material em que eu falo de uma empresa ou de uma pessoa, onde tem algum tipo de citação, a outra pessoa não envolvida, e que eu não escute esse outro lado. Eu preciso ouvir. É quase como um direito... É quase não. É um direito de resposta e é extremamente necessário. Na grande maioria das vezes é uma das últimas coisas que a gente faz, quando está pegando os dados para fazer o nosso texto. Mas não é menos importante por isso. E algumas vezes, eu estava vendo, é até... Até vira, muda a história toda, muda o rumo das coisas. Às vezes, quando você vai ouvir o outro lado, você consegue uma informação tão importante e muda o seu roteiro todo, de contar a história. Então, não tem um jeito certo de fazer as coisas, mas é a parte de ouvir quem está falando, ver os documentos, checar, pesquisar, duvidar de tudo, checar de novo, e ouvir o outro lado. Não tem como isso. Existem alguns veículos, uma estratégia, às vezes, de não ouvir imediatamente o outro lado. Publico num dia a história, e só no outro dia a versão do outro lado. Porque, às vezes, para a história não vai arrasar. Quando eu tenho uma matéria muito, muito importante, aqueles furos que a gente já até viu acontecer algumas vezes no Fantástico, de... Acho que foi no Fantástico, não sei, foi na Folha... A matéria não poder ser veiculada. Entraram na Justiça e barraram a notícia. Eu lembro de ter alguma coisa assim. Então, se eu tenho uma matéria muito importante, eu corro esse risco, alguns veículos assumem essa postura de publicar em um dia, no outro dia colocam no outro lado. Até tem um exemplo no livro que eu mostrei para vocês na primeira aula da Lei de Floresta e da Lígia. Técnicas de reportagem e entrevista. Tem uma história. Ah, achei. Foi uma entrevista do Roberto Jefferson para a Renata Lopretti, em junho de 2005, na Folha de São Paulo. Ele... E foi manchete. A manchete era o seguinte. PT dava a mesada de 30 mil a parlamentares, diz Jefferson. E só no outro dia, essa saiu no dia 6, e no dia 7 foi que saiu o outro lado. Também manchete, o mesmo espaço, né? Respeitando o que... E sobre direitinho das postas. Lula confirma que recebeu denúncia. Então, foi em um dia, porque a matéria poderia cair se eles ouvissem logo o outro lado. Então, poderia ter alguma implicação. Então, eles optaram por fazer sim. Colocaram em um dia a denúncia e no dia seguinte o direito de resposta. Para não vazar, né? E ouvir o outro lado, é como eu estava falando, às vezes é mais do que... Só para a pessoa se defender. Mas também para a gente ter diferentes pontos de vista para colocar, para apresentar para o nosso leitor. Nem sempre é só para a pessoa se defender. Às vezes é uma oportunidade também para quem está escrevendo saber da motivação do acusado e ter uma nova perspectiva sobre o assunto. E quanto maior o tempo... Porque a gente tem algumas matérias que são rápidas, né? Mas tem aquelas que são especiais, aquelas que demoram mais tempo você escrevendo. Quanto mais tempo você demorar escrevendo sua matéria, quanto mais ela for trabalhada, maior é a obrigatoriedade de sair do outro lado, tá? Isso aí é... Essencial. Eu falei que o foco da nota pode mudar. Porque às vezes uma nova informação, né? Que vem de quando você escuta o outro lado pode virar um novo foco, né? Ah! E mesmo se o outro lado não se manifestar, sabe? Como é que eu faço? Mesmo o jeito que é orientado, mesmo o jeito que a gente faz no 180. Coloco uma frase no final, falando que tentou contato, não recebeu, porque o espaço está aberto para a pessoa se manifestar. quando é em ano eleitoral, não só... Eu ainda coloco o nosso e-mail de municípios. Por exemplo, quando a gente vai divulgar as chapas, às vezes tem cidade que a gente consegue fácil a informação sobre todos os candidatos e para divulgar a convenção, mas às vezes algumas cidades não mandam as fotos e o pessoal não ajuda. Aí a gente publica de um lado e coloca no acho. de não conseguir as informações sobre a outra convenção, o espaço está aberto, por favor, envie para o e-mail, lá o nosso e-mail para a pessoa passar o material para a gente. Já, que é um pré-requisito, né, de período eleitoral. Tem que ter todos os candidatos, você não pode privilegiar nenhum. É a mesma coisa com o direito de resposta. A pessoa, você pediu para a pessoa se manifestar, ele não se manifestou, coloca a informação de que tentou contato. Todo mundo já viu nas matérias do Jornal Nacional, né, o que os acusados, o que os mencionados, os citados disseram. Aí vai um por um e cada um disse, quem mandou nota, quem foi o advogado que falou e quem prefiriu não responder, quem disse que ainda não tem conhecimento sobre o fato e assim vai. Inclusive, tem um exemplo da lei de floresta nesse livro que ela conta que foi a resposta mais inusitada que ela já teve. estava fechando o jornal e saiu uma informação de uma acusação contra o Faustão e o Ratinho. Deixa eu ver se eu acho aqui em que ano, quando é que foi isso. Achei. Ah, não disse quando foi. Mas fala que o jornal estava fechando e aí chegou essa informação. Eles estavam sendo acusados pelo Conselho Regional de Medicina de fazerem propaganda contra remédios genéricos. durante o programa deles, eles tinham lido uma nota da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica. Aí, com a assessoria do Faustão, ela conseguiu o retorno rápido para... Mandou uma nota dizendo apenas que tinha lido um texto que tinha sido enviado pelo Departamento Comercial e tal. Já o Ratinho, ela escrevia para a editoria de saúde do jornal. Não tinha contato. Aí foi atrás do telefone com a editoria de TV, conseguiu. Só que era noite e ele ia entrar ao vivo. O programa dele ia começar. Então, a assessoria dele também disse que ainda não tinha nada, que não tinha conseguido falar com ele, ainda não tinha conseguido produzir nenhuma nota a respeito desse assunto porque ele ia começar no programa que era ao vivo. Mas aí, a assessoria dele deu a dica. Olha, mas ele já está sabendo. Então, fica de olho no programa porque pode ser que ele fale alguma coisa ao vivo. aí, dito e feito. Ela foi assistir o programa e na hora que começou, ele falou. Ele mal começou o programa, ele afirmou que o que tinha lido era um texto que o departamento comercial tinha passado para ele e que aquilo não representava o que ele pensava. Pronto. Ela tinha a matéria dela e com os dois citados dando a sua versão da história. Então, aí ela conseguiu fechar o texto dela e entregar para o editor para fechar a matéria aquele dia. Ela disse, foi a resposta mais inusitada durante o programa ao vivo. Mas estava lendo, ele se pronunciou e é isso que importa. A matéria foi e tinha as duas versões, os dois lados da história, da associação que estava processando e dos dois apresentadores. Então, isso foi... eu vi o outro lado é sempre muito importante. O Lucas de Pio Nuno está dizendo que tem uns portais aqui que gostam de mostrar só um lado, isso poderia ser crime. O direito de resposta, ele é uma prerrogativa, a pessoa pode solicitar, ele é... não tem isso. Pedir o direito de resposta só tem direito. se não... o portal não dá para o governo. Não existe isso, de nenhum portal não dar o direito de resposta. Todo mundo que solicita tem, porque se judicializar perde, além de ser uma bobagem. Então, é muito difícil nenhum portal não dar direito de resposta. Quando chega, é muito raro chegar para a gente, mas quando chega, a gente coloca na mesma hora. Não tem... não tem história, não. Viu, Lucas? Esses dias mesmo, eu estava vendo um texto que chegou do interior com o Marcos e o Bia Pina. Aí tinha só um lado da história e estava... era uma história assim, polêmica. Então, eu disse, Marcos, aqui só dá para entrar se tiver outro lado. Não dá para a gente colocar só isso aqui. Como a gente tem um espaço pequeno nos nossos blogs, às vezes a gente coloca uma nota com um lado e outra nota com outro lado, mas coloca. isso é o de menos. Desprezar, colocar como um blog que tenha mais espaço, a gente também coloca, tudo mais. Mas não deixa de ouvir, de colocar o outro lado. Tem temas que são mais leves, que a pessoa só pede depois, só manda a nota. Isso é tão tranquilo hoje com relação ao direito de resposta que é raro ter um pedido formal. Na grande maioria das vezes, a pessoa só manda para o WhatsApp, ou só manda para o nosso e-mail e a gente já posta e devolve o link e pronto. Hoje, não conheço, não vejo ter tanto problema com os direitos de resposta. Isso é um ponto muito pacífico. Em todos os portais tem essa clareza do direito de resposta. No caso aí, Lucas, é uma questão desse pessoal de quem se sente atingido trabalhar para ter o seu direito de resposta, o direito do outro lado de ser ouvido. Algumas respostas vêm com críticas ao meio de comunicação. Nesse caso, somos obrigados a publicar na íntegra? Não. Eu corto. Se tiver ofensas ao veículo, a não ser que exista alguma estratégia da empresa de processar, quem mandou isso aí, mas quando vem com esse tipo de coisa, eu corto essas coisas ofensivas. Coloco a parte da resposta. Claro que eu passo isso tudo pelo jurídico. Teve uma vez que foi o contrário. A pessoa não queria que eu colocasse na íntegra. Eu disse, não, vai sim. Ela tinha botado muita coisa, muito documento, muita informação e queria que eu cortasse. Digo, não, vai na íntegra. Isso foi um caso oposto do que você está falando, Evandro, mas quando ele vem assim, ofensivo, eu edito e coloco a informação pertinente. Mas aí também é de acompanhar com o jurídico a necessidade. Às vezes a gente faz até outra matéria sobre isso, com mais espaço, dependendo do que seja o caso. Mas sendo uma coisa pequena, foco no assunto principal. até porque nos nossos blogs de interior a gente só tem 800 caracteres. Mas se tiver um espaço maior com matéria, aí eu posso ver com o jurídico e tudo, até para trabalhar essa questão aí das ofensas, se a gente vai responder ou não. que na grande maioria eu acho besteira responder. Mas é, quando vem algumas coisas gratuitas assim, eu corto e coloco só o que é o foco do assunto, o que é o centro, o epicentro lá do que foi tratado no texto. e respeito sempre o mesmo espaço. O mesmo espaço que saiu na primeira nota da pessoa que pediu o direito de resposta é o mesmo espaço que tem na segunda. Isso até por isso já limita essa questão aí dessas notas ofensivas. Eu acho isso tão pouco inteligente você usar um espaço para o direito de resposta com a necessidade que você tem de ofender um veículo de comunicação. Isso não é inteligente. Então, meu Deus, já vai dar 10 horas, vale, falta 2 minutos. Tá, Evandro? Então, eu avalio isso junto com o jurídico, mas na grande maioria a gente é dito. Até porque tem que respeitar, respeito o mesmo espaço que for usar para a primeira matéria, a gente coloca para a segunda. Passei a atividade já, vou mandar nos grupos a atividade, vou mandar a 2 e a 3 como pediram, vou mandar a 4, vou mandar os dois PDFs que eu prometi para vocês, vejam as dicas de livros, de filmes que eu passei para vocês, aproveitem num momento de lazer para dar essa relaxada, assistir lá o filme do Capote, ver se vocês acham os livros que eu indiquei, tá? Dá essa relaxada para vocês observarem como esse trabalho desse jornalista, esse trabalho de apuração dele, que ele foi, é um dos ícones do New Journalism e tem esse trabalho da escrita assim tão elaborado, esse jornalismo mais literário e que foi tão marcante para a história do jornalismo. Deixa eu anotar aqui qual foi outra coisa que me pediram, o Marcos pediu um feedback PDFs e atividades. Ok. 10 horas, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença. Eita, terminamos com 60 alunos. Razão. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Amanhã tem aula com o professor Célio, viu? Segunda-feira que vem eu tô de volta. Tchau, boa noite. Tchau, meninos. Tchau, meninos.